Galera, pra quem ainda não comprou os jogos que lançou atualmente de Playstation 5, até mesmo de Playstation 4 Jogos que tem upgrade gratuito pra Playstation 5 Nesse vídeo aqui eu vou estar comentando com vocês Tá ajudando vocês a escolher com o melhor preço Pra vocês comprarem e inventarem um upgrade gratuito pra Playstation 5 O assunto aqui é de Playstation, galera Então fica até o final do vídeo pra vocês não perderem nada, galera Vamos lá? Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Diniz e galera, é o seguinte Bom, tem versões de digitais aqui dos jogos pra Playstation 5, né? Que eu tô aqui no Playstation 5 E versão mídia física que eu tô vendo aqui no site da Amazon Tem muita coisa interessante Mas primeiro, se você gosta de games, galera Esse canal aqui é pra vocês Aqui rola lives de gameplay, análise de games, notícias atuais E todo o conteúdo relacionado ao mundo dos games A gente tá sempre atualizando aqui, tá galera? Então seja muito bem-vindo ao canal Rodney Diniz Ele é muito bem-vindo à nossa irmandade aqui Galera, eu já tô com o primeiro aqui Que é o Royal The Ring Edição padrão de Playstation 4 Que tem upgrade gratuito pra Playstation 5 Tá custando R$279,00 No Playstation 5 tá custando R$300,00 Versão de Play 4, se eu não me engano aqui Que é a versão que tem upgrade, né? Deixa eu clicar aqui Porque tem a versão de... Ó, a versão de Play 4 e do Playstation 5, R$300,00 Compensa bem mais comprar mídia física Se você é colecionador, não vai gostar mais da mídia física Aliás, comenta já aqui embaixo Quem prefere, digital ou física? Comenta aqui, galera Eu, particularmente, tô jogando as duas Digital e física Mas se for preferir, eu prefiro, claro, física Física é mais da hora Você vai ter ali uma caixinha e tal Mas se bem que as mídias físicas hoje em dia Não tão vindo tão agradáveis Mas o que tá agradável são os preços É o The Ring, é um deles Que tá R$279,00 Na PSN aqui, tá R$299,00 Praticamente R$300,00 E as duas tem upgrade gratuito Lembrando que também, olhando aqui Acabei de ver uma edição Também top Que é a edição do Horizon 4B The Western De Playstation 4 Que tem upgrade gratuito Que é a edição que eu já fiz um box aqui Que deve estar aparecendo aqui O vídeo que eu fiz um box aqui Recomendo que vocês assistam É o Horizon 4B The Western Edição especial Edição para Playstation 4 Com upgrade gratuito Meu, se você não viu esse vídeo Corre lá pra ver o vídeo Pera, não vê agora não, hein Assista esse vídeo e dá o final aqui E depois você vai lá ver o vídeo Meu, top demais essa edição E tá custando R$349,00 Tá barato Se formos levar em conta A versão de Playstation 5 Tá R$349,00 Que particularmente Pensa bem mais essa versão Essa versão é edição Especial edição Vem com steelbook Dois discos Livro de arte E também alguns itens especiais Pra você adquirir no jogo Tá? Então, a versão especial edição Deluxe Que é essa daqui No digital Tá custando R$440,00 Então, galera Na minha opinião Tá valendo muito mais a pena Você comprar As versões De mídia física Isso eu tô vendo aqui No site da ARMS Que pra mim é o site Que eu mais confio Em questão a isso Pelo fato de que Chega muito Muito rápido Eu tô aqui Vendo pela Pela launcher Aqui de Playstation Focado em Playstation 5 Tem alguns jogos Aqui que eu vi Que tá um destaque Bem bacana Inclusive também tem Um controle É a base de carregador Do DualSense Padrão Tá R$215,00 Se você tem interesse Comprar essa base Tá R$215,00 Tá barato até De R$279,00 Por R$215,00 Vou deixar o link Daqui abaixo também Temos aqui Elder Ring Galera Agora eu fiquei Meio assim Porque tem Elder Ringer Padrão De Playstation 5 Só pra Playstation 5 Tá R$263,00 Tá mais barato Que a outra Que é só de Playstation 4 Que é R$279,00 Mas assim Essa daqui É só Playstation 5 Lá dá pra você jogar No Playstation 4 E no Playstation 5 Quem tem só Playstation 5 Compensa mais essa Obviamente Eu vou deixar os links Aqui também Caso vocês tenham Essa dúvida Tem o fone também Headset sem fio Pluser 3D Playstation 5 R$500,00 R$499,00 Quem tiver interesse Eu vou deixar o link Aqui abaixo também Temos também aqui O Ghost of Tsushima Versão do diretor Agora tá tendo Essa modinha De versão do diretor Pra Playstation 5 Também Essa é só a versão De Playstation 5 Lembrando que Quem tem esse jogo aqui Tem o upgrade Também gratuito Não tem upgrade Gratuito não Perdão Não tem Tem que pagar E é mais caro Essa daqui compensa Essa daqui compensa Porque tá R$204,00 Vou deixar os links Aqui abaixo também Pra ajudar vocês Na hora da compra De vocês Temos Playstation 5 Aqui Temos Playstation 5 Caso que a galera Sempre pergunta Mas é questão de preços De preços varejista Tem um jogo aqui Galera Agora Que a galera Fala muito bem Que é o Deathloop Deathloop Que é um jogo aí Que tá no Playstation 5 Mas esse jogo Não é possivelmente Exclusivo de Playstation 5 Ele tá temporariamente No Playstation 5 Que é um jogo aí Praticamente de RPG RPG não Primeira pessoa De FPS em primeira pessoa Eu vi algumas coisas Eu vi o pessoal falando Muito bem Esse jogo Que tá bem barato Desconto de 44% De R$300 Por R$169 Tá muito barato Tá bem mais em conta Do que você comprar Na PSN A PSN tá muito cara Galera Tá bizarro Os preços aqui Da PSN Tá muito cara Dois jogos aqui Interessantes Aqui galera Primeiro é o Redding the Clank Que é o novo Uma outra dimensão Que é o de Playstation 5 Eu tô doido Pra jogar esse jogo Tá R$219 Lembrando Que até aqui Tá marcado No Playstation 5 Tá custando R$349 R$350 Praticamente Agora é um padrão O jogo de Playstation 5 Tá esse valor Cara Misericórdia Aqui tá muito mais em conta Se eu fosse você Eu desesperava sempre Promoção de Playstation 5 De jogos de Playstation 5 Pra comprar São jogos que eu tô doido Pra testar o potencial São jogos que eu tô louco Pra testar O DualSense Com esses controles Aqui abaixo Galera Eu tô vendo aqui também Tem outros jogos aqui Que vale muito a pena Comprar Ó Tem Playstation 5 Aqui hein galera Vou deixar o link Aqui pra vocês Com preço um pouco Mais em conta Vamos lá Temos aqui O Spider-Man De Playstation 5 Spider-Man Só do Playstation 5 Versão só do Playstation 5 É o Marlos Morales Tá custando R$149 Tá barato Tá barato pra caramba Tá barato Tá barato Pra caramba Mas só versão do Playstation 5 Temos também o Returnal Tá R$209 Lembrando Esses jogos aqui Returnal Demon's Souls Red in the Clank No Playstation 5 Aqui digital Tá R$340 Aqui você compra Com preço mais barato Tem links aqui abaixo Returnal R$209 Demon's Souls Também que é outro Que eu tô doido pra jogar Não é muito o gênero de jogo Que eu jogo Que eu me adapto fácil Mas eu preciso aprender A jogar esses jogos Dá R$192 Olha a diferença Desse jogo Por preço aqui Digital de Playstation 5 Diferença Isso é louco Vou deixar links aqui abaixo Também pra ajudar vocês E temos aqui A versão do Spider-Man Marlos Morales Special Edition Que eu acho que é a versão Que mais compensa Vocês comprarem Caso vocês não tenham Nenhum Homem-Aranha Compensa comprar essa versão Que dessa versão Vem com outro jogo Do Homem-Aranha Grátis Que é o Remaster Do Playstation 4 Que ficou top aqui Com 4K Ray Trace 60 FPS Ficou top Excelente O jogo já era bonito No Play 4 Ficou melhor ainda E temos aqui O Playstation 5 Que tá num preço Até que não tá Tão caro Não é preço De lote oficial Mas vamos ver aqui Esse produto Tá disponível Apenas por vendedores Terceiros E temos aqui As opções De preço dele Que tá custando Deixa eu ver R$5.989 Não é R$6.000 Mas tá custando R$5.999 Pra quem tiver interesse É um preço Que é caro Mas não tá tão Gritante De R$6.000 R$7.000 É praticamente R$6.000 Mas vai de vocês Vou deixar link Pra quem tem interesse Aqui em comprar Nesse valor aqui É o valor mais baixo Que tem de console Parado nas lojas Aqui também Mas fique tranquilo Que o lote Tá abrindo aí Pra vocês O lote tá pra chegar Do lote do Playstation 5 E vocês vão conseguir Comprar Com preço oficial Se vocês entrarem No grupo Seguir todas as dicas Que eu tô dando Durante todos os meus vídeos Que eu recomendei Aqui pra vocês Galera O vídeo é esse Eu queria comentar Mais com vocês Sobre as promoções Aqui de jogos Mídia física De Playstation Mais focado no Playstation Ficou algum like Faltou? Vocês querem saber De mais algum jogo Que tá mais em conta? Comenta aqui embaixo Que eu trago aqui Pra vocês um vídeo Analisando isso Muito obrigado A todos que eu tive até aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Galera Transcrição e Legendas Pedro Negri